Fala pra ele pente a macaco. Pente a macaco! Bem, Jenga, durante a campanha, nós ponemos à tua disposição tudo o que for necessário. A sua casa, por exemplo. Você precisa melhorar. Aqui não tem goteira? Não, senhor. Só a pinga. Oi, de casa! Tão batendo na porta! 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 E ela reclamou? Claro que não! Então deixa eu dormir, mulher. Rúdica! Checa! Acorda! Checa! Acorda! Checa! Acorda! Amarrado no bairro em cima do poço, mulher! Não há mola! Não é nada disso! Levante que tem gente aí na porta! Ah, Cristóvão Colombo! De jeito não há quem possa trabalhar cedo, mulher! Puxa, a noite inteira eu não dormi! Você levantou umas dez vezes essa noite! É! Acende a lamparina! Paga a lamparina! Acende a lamparina! Paga a lamparina! Chega de manhã é... Chororó no coador! Tropé de cavalo! Só falta... Bater o sino da igreja também! Já não falta mais nada! Já vai, importúnio! Bom dia! Bom dia! Checa! Este é o Dr. Marcos! É filho do meu patrão! É médico! É pediatra! Fala besteira! Tem mulher aí dentro! Prazer! Ele veio conversar com você! Nós podemos entrar? Pode sim! Mulher! Vai entrar o homem aí! Vamos entrar! Obrigado! O senhor não! Pera aí! Você não é Dr. Primeiro o dono da casa! Desde educado! Vamos sentando! Mulher! Vem visita para as cadeiras! O quê? Vem cadeira para as visitas! Doutor Marcos! Doutor Marcos! Esta é a dona Filocca! Senhora do Jack! Parabéns, doutor! Encantado, madrinha! Que negócio é esse aí? Se precisar dar a mão para os outros assim, precisa? Foi ele que pegou na minha mão! E você? Precisava virar os olhos desse jeito? Precisava? Vamos para lá! Vamos sentar, doutor? Vamos! Com licença! Jack! Este é o Dr. Sérgio, outro filho do Coronel! Encantado em conhecê-lo, Jack! Assim seja! Mestre, pessoal! Está tudo combinado? Nós chegamos agora, Mir! Jack! Aqui os doutores querem conversar com você! Com licença, Jack! Posso dar uma fumadinha? Eu só tenho esse e ainda saiu do cabo! Eu tenho meu cigarro! Então, por que já não está fumando há mais tempo? Bem, bem! Fala você, mano! Bem, Jack! O assunto que nos traz até a sua casa... É que... Problema... Espera aí que eu vou abrir a porta e ver um negócio aqui! Opa! O que é isso, Jack? Sem jeito de abrir a porta? Isso é jeito de entrar na casa dos outros? Cavalada! Doutor, não repara! O Jamanta não tem educação! É... Narfabeto de pai e mãe! Desculpa, doutor! Pode continuar! O senhor, como homem honesto, sincero, trabalhador... Deve compreender... Que o Coronel Policarpo... É o único que traz na sua plataforma política... A defesa... Do mesmo jeito... A defesa do homem do campo! Você não vai na missa, não? Vou sim, pai! E o que está esperando? Nada! Então vamos, vai, que a conversa aqui é para o homem! Pode continuar! Bem... Continuando, meu amigo Jeca... Eu direi para... Para que o nosso candidato... Saia vitorioso no pleito que se aproxima... Se faz necessário... Que você convença os seus amigos... A votarem na nossa causa! Graças a... Os dois estão falando a mesma coisa! Você entrou para repetir tudo! Ah... O problema é de vocês, hein? Passar bem, ô Jeca! Eu não vou passar nada... Quem lava e passa... É você, né? Fala para ele pente a macaco! A pente a macaco! Bem, Jeca... Durante a campanha... Nós podemos à tua disposição... Tudo o que for necessário... A sua casa, por exemplo... Você precisa melhorar! Aqui não tem goteira? Não, senhor... Só pinga! Você não tem uma ideia para dar para a gente? Engraçado... Você anda junto com o doutor... Vem pedir ideia para eu? É que eu não conheço a psicologia do caboclo, Jeca! Não conhece o quê? A psicologia! Vai embora para lá, mãe? Eu falei para vocês... Se fosse para entrar aqui para falar besteira... Nós ficávamos lá no campo mesmo, viu? O lugar de animar é lá! Bem, Jeca... Eu gostaria... Que você pedisse aos seus amigos... Para votarem no candidato do meu pai... O Coronel Policarpo! Você quer saber de alguma coisa? Eu não vou pedir nada para ninguém... Porque não tem nada para a vida dos outros! E depois... Está aí uma coisa que o homem direito não faz... É isso mesmo! Isso mesmo é o quê? Sei lá... E por que ele se mete na conversa... Quando você não está sabendo... Nem o que nós está conversando aqui? Vai para o fogão, mulher! Ah, é pouco! Mas... O que é que o homem direito não faz? Atrair o patrão! Atrair? Trair! Verbo trair! Pois é! É verbo trair! Você está pensando que eu sou ignorante! Eu não sou não! Eu sei o que é verbo! Eu lembro até quando a professora ensinava... Eu traíra... Tu traíra... Ele trairova! E nós trairova! E nós trairova! Vamos e chega! Vamos embora! Vamos! E tem mais ainda! Nós trairovamos... Não tem mais nada! Vamos embora! Nós aqui temos tudo! Nós temos terra... Ferramentas... Remédios... Temos ordenados... E outra coisa! O ordenado nosso aqui é igual ao da fazenda de vocês! Nós vem para ganhar para aqui! Podia ficar até rico! Ah, com essa conversa minha avó morreu na encruziada! Eu tenho certeza que você vai pensar... Que vai dar uma resposta satisfatória, hein? Espera a nossa perda eleição! Nós não gostamos de política, doutor! Isso é bom para o senhor, né? Apareça sempre! Bem... Deixe o senhor com sua consciência! E guarde bem a sua, doutor! Por quê? Porque o senhor vai precisar dela, né? É de manhã... Vou trabalhar... Vou trabalhar...